Hoje vamos conversar sobre a metodologia emergética e seu uso na análise de sistemas de produção e consumo com outra abordagem. Esta apresentação foi feita em conjunto com o professor Miguel Basic do Instituto de Economia da Unicamp. O criador da metodologia emergética é o professor Howard Thomas Odom da Universidade da Florida. Ele era um especialista em ecologia de sistemas e após cinco décadas de estudo sobre funcionamento de ecosistemas e da biosfera ele esquematizou a metodologia emergética para poder calcular o valor biofísico dos recursos da natureza e dos produtos da atividade humana. De acordo com Odom, o valor econômico e o valor biofísico geralmente não coincidem, pois o preço no mercado omite ou não considera adequadamente diversos factores de produção. Na universidade aprendemos que o processo exige matérias-primas, agrícolas, insumos e serviços industriais e vamos produzir um produto. Mas, em este caso, o valor corresponde aos custos comuns das matérias-primas e dos insumos e serviços. Porém, devemos considerar também a contribuição da natureza e serviços adicionais. A natureza, no caso de muitos processos agrícolas e agrícolas, contribui com valor ao sistema. E essas contribuições têm que ser avaliadas. E, por outro lado, o sistema impacta não apenas geram produtos, mas geram sub-productos que causam impactos sociais e ambientais no sistema. E, para cuidar desses impactos socioambientais, é necessário investimentos. Então, essas externalidades negativas podem ser incorporadas na contabilidade como serviços adicionais. Vamos falar um pouco sobre a teoria do valor. Sobre o conceito e a medicão do valor na economia, existem duas linhas de pensamento principais. A primeira delas considera que o valor decorre de factores objetivos, basicamente, do trabalho que foi incorporado no processo produtivo. Já a outra vertente considera que o valor decorre de elementos subjetivos da utilidade possível para o consumidor. A proposta teórica de Howard Thomas Odom se enquadra na teoria do valor trabalho dos fisiócratas franceses de Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx. E amplia a proposta teórica do valor trabalho, pois considera tanto o trabalho humano, em termos de emergência, quanto o trabalho da natureza, também em termos de emergência, na formação do valor de um recurso. A emergência de um recurso corresponde ao seu valor de um recurso corresponde ao seu valor trabalho integrado. Essa seria uma definição de emergência de um recurso, do valor de um recurso. Após o livro de Karl Marx, O Capital, ser publicado, vários economistas da Europa propuseram a teoria do valor utilidade. William Jevons, Karl Menger e Leon Walras postularam que os indivíduos decidem livremente quanto pagam por um produto sem considerar o trabalho incorporado, apenas a utilidade. Pode-se contra-argumentar que as decisões dos seres humanos não são livres, elas são condicionadas pela estrutura social imperante, através da propaganda e da opinião da mente. E atrás dessas concepções de valor, nós temos também percepções da natureza, do mundo e do universo diferentes. Temos a percepção da identificação, o sentimento de ser parte da natureza e assumir a responsabilidade de seu cuidado, de sua manutenção, de uma identificação com a natureza. E a outra proposta tem implícito a alienação, o sentimento de não ser parte da natureza nem da sociedade, e aproveitar-se delas sem se preocupar com sua recomposição. A energia de um recurso corresponde ao seu valor de trabalho integral. A energia se define como a energia potencial. Exergia gasta directa e indirectamente na produção de um recurso. E aqui estamos definindo também exergia. Exergia é a energia potencial que um recurso tem, aquilo que se pode aproveitar desse recurso em um processo produtivo. A energia se mede em joules de energia solar equivalente, S e J, por unidade de recurso, por quilogramo, por joule, etc. Então, temos a energia solar e temos os recursos monetários, o dinheiro. A análise da economia de um país permite obter a taxa emergente por dinheiro, que permite converter fluxos monetários em fluxos de emergência. Análise energética ajuda a compreender os temas que desafiam hoje a análise econômica. Visualizar a organização dos sistemas. Conhecer a intensidade energética dos recursos. Medir a contribuição da natureza. Estimar a área de prestação de serviços ambientais e a área de absorção de impacto socioambiental. Calcular o saldo energético das fontes de energia, renováveis e não renováveis. E avaliar a capacidade de suporte e a resiliência das distintas regiões da Terra e da biosfera. Qual é o objetivo desta apresentação? Mostrar como se faz análise sistêmica dos processos físicos, biológicos, econômicos e ecológicos dentro da perspectiva da análise emergente. Utilizaremos a linguagem dos sistemas desenvolvidos por Howard Thomas Odo na Universidade da Florida. Como toda a linguagem, ela tem símbolos que usam nos diagramas dos sistemas que devem mostrar as interacciones das forças, fontes externas e estoques internos que geram novos recursos. Então, nós já vimos em outra apresentação esses símbolos. O fluxo de energia, materiais e informação. Uma fonte de energia externa. Um estoque de energia ou materiais com energia disponível. O sumidoro de energia degradada. O símbolo da interacción de diversos tipos de energia para gerar um produto. E esse é um caso específico de interação que denominamos fotosíntese. Ele caracteriza as plantas e as algas que fixam energia solar difusa e materiais dispersos e produzem biomasa, que é a base das cadeias tróficas. Esse é o símbolo do consumidor. O símbolo do símbolo do símbolo de intercâmbio, que pode ser um intercâmbio entre materiais ou intercâmbio de materiais por dinheiro, etc. O símbolo do disparador. Este símbolo muda os processos de direcção. Dependendo de um certo tipo de forças, ocorrem processos que geralmente não ocorrem. Finalmente, o símbolo para demarcar os limites de um sistema.